Toda pessoa mal resolvida na sua história do passado, além de não estar resolvida, contamina um monte de gente. Hebreus 12,15 Não haja em vós nenhum sentimento de amargura, que brotando vos perturbe. E além de perturbar você, você perturba o monte de vida. E contamina as pessoas. Agora uma pessoa que vem de lá de fora, que entra aqui dentro e permite não ser mais água, mas ser vinho. É que está dizendo, os outros estão vendo a casa do lado de fora, o casamento do lado de fora. Mas quando eu entro aqui dentro, ele conhece qual é o meu casamento e transforma de dentro para fora. Oh, aleluia! Como eu queria pegar a sua boca para dar um glória agora. Não adianta irmão, olha para mim, a água vem de fora, mas é a transformação. Se você não quer transformação, você nunca será uma pessoa que tem identidade. Você vai querer que as pessoas vejam as coisas que você tem. E não vai querer que as pessoas vejam o Deus que está aqui dentro. Quando Deus está aqui dentro, o brilho fica do lado de fora. Não é as coisas que me mudam, mas a transformação de Deus dentro de mim, que muda o ambiente onde eu estou. Transformado. Para transformar. João 7, 38 diz, que do meu interior fluirá rios de água viva.